Se você produz conteúdo para a internet, esse vídeo, esse conteúdo é obrigatório para que você assista. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque eu sei exatamente quais são os desafios de uma pessoa que está buscando enriquecer na vida. A gente não produz conteúdo à toa, vamos ser honestos entre eu e você. Por que você quer produzir conteúdo? Por que você produz conteúdo? Porque você sabe que a internet é um dos melhores lugares para que você possa mudar a sua realidade. Pela questão de quê? Na escala, você consegue alcançar mais pessoas do que você alcançaria se fosse de forma pessoal. O que eu quero que você entenda é que os desafios de quem produz conteúdo estão muito ligados à parte emocional. Você mudou já a sua forma de pensar do meio comum. Quantas pessoas que você tem de amizade mesmo que também produzem conteúdo? Você concorda comigo que é uma minoria e às vezes você nem tem? Esse foi exatamente o meu começo e eu quero trazer aqui quais são as coisas que você vai precisar ajustar. Para que você possa ter resultado com produção de conteúdo, produzindo conteúdo na internet e principalmente fazer dinheiro pela internet com o teu conhecimento. Você já deve ter procurado várias formas como dropshipping, sei lá, afiliado. E o que eu mais acredito e é o que eu vou te ensinar aqui porque é algo que eu vivo, foi assim que eu conquistei a minha liberdade. É assim que eu vendo através da internet, é usando o meu conhecimento. Dos livros que eu leio, dos cursos que eu compro, da minha própria história de vida, eu consigo entender que isso daqui é a maior riqueza que eu tenho, que nenhuma inteligência artificial vai conseguir tirar. Que nenhum concorrente vai conseguir tirar. A produção de conteúdo na internet é a melhor forma para você enriquecer, ser mais influente e conquistar todas as coisas materiais e de experiência que você busca ter. Falo isso com a maior clareza do mundo, justamente porque aqui, inclusive, ficou alguns souvenirs de alguns dos países que eu gostaria de conhecer. Alguns dos sonhos que os meus pais e a minha noiva tinham como sonho para querer realizar, gostariam de conhecer. E eu pude proporcionar esses momentos. Então, o que eu quero que você entenda agora é que você precisa, cada vídeo meu que você vai assistir, ter em suas mãos papel ou um caderno melhor e caneta, tá? Se você for aluno da minha escola, você recebe esse kit aqui, junto com a caneca para você assistir esse conteúdo com um cafezinho aí, para a gente poder trocar essa ideia. Bom, vamos lá, vamos ser rápido e objetivo. Primeira coisa que você precisa, tá? Para poder produzir conteúdo e enriquecer através da internet. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa mudar a sua mentalidade. Talvez você já tenha, inclusive, escutado muito sobre esse assunto, mas o que acontece é que, às vezes, isso soa muito vago. E eu quero te explicar como é que você muda a sua mentalidade de uma forma objetiva. A primeira coisa que você vai precisar fazer é entender que onde você está hoje não é definitivamente o lugar onde você vai ficar até o fim da sua vida, se você mudar a sua mentalidade. Eu sei que, às vezes, as pessoas, quando eu estou dando alguma palestra, falam, ah, porque você não conhece a minha vida, porque você não conhece a minha história. E eu confesso, eu não quero saber. Porque isso não vai mudar em nada. Claro, eu posso te ajudar de uma forma ou outra, mas eu não conseguiria fazer isso com todas as pessoas que vão nos eventos que eu vou palestrar. E eu também, lá atrás, não pude contar a minha história de vida para as pessoas. Eu entendi que eu preciso ter autorresponsabilidade. Então, a primeira coisa da sua mentalidade que você vai precisar mudar é entender que, independente de onde você está, endividado, de um bairro mais humilde, qualquer coisa como essa, você precisa colocar na sua cabeça que pessoas já saíram, inclusive, de momentos piores e mais desafiadores que o seu. Isso é uma grande verdade. Seria uma grande prepotência sua pensar que só você está passando pelo problema que você tem. Coloca na internet o problema que você tem hoje. Hoje você vai ver que vai ter algum conteúdo, inclusive, na internet falando sobre isso. De alguém que conseguiu resolver. Tem algum livro falando sobre isso. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, autorresponsabilidade. Você tem que parar de culpar os seus pais, você tem que parar de culpar o seu chefe, você tem que parar de culpar a sua esposa, seu noivo, seu marido, sua família, seus amigos, seu ambiente de trabalho, sua empresa, e entender que só você vai poder mudar o resultado que você quer. Quando essa tua mentalidade começa a ser um pouco mais compreendida, tudo vai ficando melhor. Por quê? Agora você sabe que você não vai ficar onde você está hoje, isso vai mudar. Segunda coisa, você é o maior motivador, é o maior causador para resolver isso. E aí a gente fecha a terceira parte da mentalidade que você precisa ter para produzir conteúdo, que é parar, parar definitivamente de se preocupar com os números do seu conteúdo. Isso é extremamente difícil. Todas as pessoas que eu conheço que são muito influentes na internet, elas também se preocupam, eu também me preocupo, mas é importante entender um ponto antes. Isso sim vai te preocupar, mas isso não pode ser o fator determinante da tua produção de conteúdo. Sabe por quê? Porque isso muitas vezes faz com que você esteja, inclusive, na quarta camada, buscando a aprovação das pessoas. Se o seu conteúdo não viraliza, se o seu Instagram não cresce, se os seus seguidores não aumentam, significa que você fica triste, significa que você fica desmotivado, significa que você, sendo que muitas vezes o conteúdo que você está dando para a pessoa ali é um conteúdo que vai ajudar ela na jornada, é um conteúdo que vai solucionar. Você não está simplesmente gravando isso à toa. Se você está transmitindo um conhecimento é porque ele te ajudou ou você acredita que ele pode ajudar as pessoas. Então, se isso acontece, não se preocupa com a questão da entrega da plataforma. Se preocupa em servir e ajudar as pessoas. Por quê? Quanto mais você fizer isso, mais ao longo do tempo as pessoas vão querer retribuir. Sabe qual é o problema? A nossa geração é uma geração ansiosa. Você quer ter resultado na internet para ontem. Eu sei porque eu também fui assim. Por muitas vezes eu queria, cara, queria fazer os seis dígitos em uma semana de uma forma rápida, sendo que eu nem produzia conteúdo, eu não tinha uma mentalidade, eu achava que, cara, tudo que as pessoas diziam sobre mim era verdade e aí eu não tinha de fato entendido quem eu era e qual era o meu objetivo. Então, isso a partir de hoje precisa mudar. Você precisa colocar na sua cabeça. Cara, o ambiente que eu estou não determina onde eu vou chegar. A minha autorresponsabilidade só eu posso fazer. E a terceira coisa, eu não devo ligar para que os outros vão pensar, dizer ou falar. Ou então eles até não falarem. Ou então eles até dizerem assim... Não curtirem suas publicações. Você precisa entender que é uma jornada de progresso. E quando a gente fala de geração ansiosa, nós também somos, eu também sou. Eu fui diagnosticado depois com depressão, enquanto eu usava a rede social, por conta da rede social, inclusive. Depois eu não quis saber disso, quis continuar trabalhando, produzindo conteúdo, fui diagnosticado com burnout. E por que eu estou contando isso para você? Porque eu te entendo. Sendo que deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos teus concorrentes, a maioria das pessoas do teu mercado, a maioria das pessoas da internet, elas começam e param. E talvez eu esteja falando com você, que começou e agora está com vontade de parar. Esse sentimento é normal. A vida não é só flores, não. Eu sei que o que venderam sobre a internet é que você ia fazer dinheiro da praia com seu notebook lá e ter mais liberdade. Mas não é bem assim. Mas acontece. Você consegue chegar lá. Como que você vai chegar lá? Aí entra o segundo fator, tá? A gente falou sobre ambiente, né? Você entender. Segunda coisa, autorresponsabilidade. Terceira coisa, não se preocupar com os números. Para isso, anota uma frase que eu gosto, tá? Se importe com quem, não com quantos. Caso a tua cabeça, de alguma forma, fique pensando assim, pô, mas será que isso faz sentido? Será que o que esse cara está falando é verdade? Deixa eu te explicar uma coisa. Existe algo chamado... Presta bem atenção nisso aqui. Presta atenção. Anota. Você precisa entender que o que vai fazer você ter o resultado que você quer, você tem que se importar com quem, não com quantos. Isso vem através do gatilho da reciprocidade. Quanto mais você se preocupar com esses quem, mais os quantos virão. Marcos, me dá um exemplo de um gatilho mental da reciprocidade. Agora, digamos um exemplo que amanhã é o teu aniversário. Eu chego no teu aniversário. Eu fui convidado e eu levo um iPhone 16 Pro Max. Um pera de memória. Ou seja, o melhor modelo de linha da categoria. E aí, daqui a três dias é o meu aniversário e eu te convido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai levar algum presente para mim? Sim ou não? Se você respondeu que sim, é exatamente isso. Esse é o gatilho mental da reciprocidade. Esse tem que ser o teu objetivo no teu conteúdo. E aí eu falei sobre mentalidade e eu quero concluir agora como seria isso aplicado na prática. Primeira coisa, então, produza um conteúdo que você gosta de consumir. Produza um formato de conteúdo baseado em coisas que você fica feliz ao consumir, que você sente que aquilo te agregou, que aquilo ativou uma reciprocidade de poxa, esse conteúdo é tão bom que eu vou curtir. Eu vou devolver uma parte do que a pessoa me trouxe. Faz sentido? Segunda coisa, nada de fazer as coisas às cegas. Prepara o teu conteúdo. A melhor forma de você fazer isso, tá? Monta o planejamento da tua semana. Como que você faz isso, Marcão? Basicamente, eu escolho qual é o produto que eu vou querer vender. Por exemplo, eu tenho a minha escola de marketing digital com saúde mental, chamada Hero Start. Lá é onde eu ensino as pessoas a como que elas podem fazer dinheiro através da internet com a produção de conteúdo nas redes sociais. Super simples. Você começa a produzir conteúdo, esse conteúdo tem que apontar para um produto e parte das pessoas que vão vendo esse conteúdo vão se interessando pelo teu produto e uma parte das pessoas que se interessaram pelo teu produto, elas vão comprando. Isso é o que a gente chama de funil. Simples assim. O que você precisa entender é, esse conteúdo, inclusive, que eu estou fazendo, é um conteúdo onde eu agrego para as pessoas com conhecimento e eu também ofereço uma oportunidade que eu posso ajudá-las com o produto da minha empresa. Então é muito importante que você desenvolva o seu conteúdo, desenvolva o seu conteúdo de forma estratégica e não simplesmente, ah, hoje eu vou falar sobre tal coisa, hoje eu vou falar sobre outra coisa. Nada disso. Não faça isso. Combinado? Então planeje o conteúdo da tua semana. E a terceira e última coisa, só se preocupe em fazer o conteúdo do dia. Se você quiser fazer uma bateria, ok. Mas eu sei que muitas vezes quando você está num ritmo meio desafiador, porque muitas vezes você não só produz conteúdo, você é empresário, você tem funcionários, você tem mais projetos, você tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então coloca na tua cabeça, cara, é a produção de conteúdo que vai mudar o meu negócio, que vai me fazer crescer e vender mais. Por isso eu preciso dar prioridade a isso. Então, que uma das primeiras atividades do teu dia seja produzir o conteúdo na tua rede social apontado para o teu produto principal. Se você fizer dessa forma, tenha plena convicção que você vai ter um retorno muito melhor. Se esse conteúdo aqui te ajudou, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, curtisse esse vídeo e deixasse um comentário sobre o que mais você gostaria de aprender sobre produção de conteúdo, sobre fazer dinheiro pela internet. Me conta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Ah, e se você quiser entrar na Hero Start, link está na descrição.